Salve família aqui do canal Popitos Esportes Galera para este sábado dia 13 de novembro de 2021 Selecionei 10 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebras Também gostaria de pedir para vocês Deixarem muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada Isso é uma interrolação Vamos partir agora com os palpites deste sábado, beleza? A gente começa lá pela segunda divisão da Espanha Jogo entre Valadoli contra Fuenlabrada Esse jogo rola ao meio-dia Confronto galera aqui Acredito muito na vitória do Valadoli Porque é um time que está jogando muito bem O time vem de 3 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota Pega o time do Fuenlabrada Que como vocês observam está em uma sequência muito ruim O time vem de 5 jogos que não sabe o que é vencer Na classificação O time do Valadoli também vive o melhor momento É o sexto colocado Já o time do Fuenlabrada é apenas o 17º E vale lembrar também que o time do Valadoli jogando em casa Com o apoio da torcida é um time muito forte O time tem 3 vitórias e 2 empates Dos últimos 5 jogos que fez jogando em casa Por conta disso vou de melhor opção Valadoli para vencer casa Pagando ponto 57 Outra boa opção é jogo abaixo de 12 gols e meio Pagando ponto 72 E um possível placar exato 2x0 Para o time do Valadoli Beleza Pulamos agora para Eibar contra Alcorcon Esse jogo rola Às 2h15 da tarde Galera, nesse confronto O time do Eibar é muito favorito Porque vai pegar nada mais Nada menos que o pior time da competição Que é esse time do Alcorcon O time é o Lanterna do Campeonato Com apenas 8 pontos Diferente do time do Eibar Que briga pelo título do campeonato Está ocupando a segunda posição O time do Eibar E jogando em casa Meus amigos É muito forte Esse time do Eibar Como vocês observam O time tem 5 vitórias consecutivas Dos últimos 5 jogos Que fez em casa Por conta disso Vou de melhor opção Vitória do Eibar Pagando ponto 44 Opção mais arriscada Jogo acima de 12 gols asiático Pagando ali 1 ponto 52 E um possível placar exato 3x0 Para o time do Eibar Beleza Pulamos agora para o Chile Primeira divisão Jogo entre La Serena Contra a Universidade Católica Esse jogo rola Às 3h30 da tarde Galera Nesse confronto Vou investir no time Da Universidade Católica Porque O time do La Serena Como vocês observam Está em uma sequência Muito ruim Somam ali 5 jogos Que não sabem O que é vencer Já o time da Universidade Católica Vem ali de 3 vitórias consecutivas Jogando muito bem E na classificação O momento Do time da Universidade Católica É bem melhor Está ocupando a segunda posição O time do La Serena É apenas o 12º Por conta disso Vou de melhor opção Universidade Católica Para vencer fora Pagando ponto 83 Outra boa opção É jogo de ambas marcas Pagando ali 1 ponto 72 E um possível placar exato 2x1 Para o time da Universidade Católica Beleza? Pulamos agora Para o Brasileirão Série B Jogo entre Guarani contra Havaí Esse jogo rola 4 horas Da tarde Nesse confronto Galera Eu vou investir em gols Porque na classificação Essas duas equipes Brigam na partíssima Da tabela O time do Havaí Precisa da vitória Para permanecer ali No G4 E garantir lá A vaga para o acesso A Série A Do ano que vem E o time do Guarani Galera Está ocupando a sexta posição Querendo ali Encostar no G4 Ou seja Entrar Então Tudo indica Que deve ser um jogo aberto São equipes Que tem jogado bem Até demais O time do Guarani Vem de 4 jogos Que não perde E o time do Havaí Vem ali de 3 jogos Que não perde Então Acredito que deve sair Pelo menos Dois gols No jogo Então melhor opção Jogo acima De 1 gol e meio Pagando ali 1.45 Opção mais arriscada Quem quiser se arriscar Vai de Guarani Com empate Pagando 1.38 Já que o time do Guarani Jogando lá No Brinco de Ouro Que é o seu estádio Tem sido um time Muito forte Dos últimos 5 jogos Que o Guarani fez Jogando em casa Perdeu apenas 1 E um possível placar exato Vai ser 2x1 Para o time do Guarani Beleza Voltando lá Para a Espanha La Liga 2 Jogo entre Las Palmas Contra Zaragoza Esse jogo Rola às 4h30 Da tarde Galera Confronto Que fica até difícil De escolher um vencedor Porque Vemos aqui galera Que essas duas equipes Têm jogado bem O time do Las Palmas Vem de 3 vitórias Um empate E apenas uma derrota E o time do Zaragoza Vem ali de 3 empates E 2 vitórias consecutivas Só que tem um porém Na classificação O momento do Las Palmas É melhor O time É o quarto colocado Já o time do Zaragoza É apenas o décimo segundo O time do Las Palmas Jogando em casa Tem 5 vitórias consecutivas É um bom mandante E o time do Zaragoza Fora de casa É um bom visitante Então fica aí galera Para vocês escolherem Eu acredito que O Las Palmas Pela boa fase Que está na classificação E por jogarem em casa Como apoio da torcida Acredito que devem ser o jogo Mas quem quiser aí Colocar o Zaragoza Com empate É uma boa opção também A dupla chance Do Zaragoza Está pagando ali 1.66 Mas nesse confronto Eu vou acreditar Na vitória Do Las Palmas Então melhor opção aqui Vai ser Handicap 0 A favor do time Do Las Palmas Que é o empate Anula Pagando ali 1.50 Opção mais arriscada Jogo acima De 1 gol e meio Pagando 1.44 E um possível placar exato Vai ser 2x1 Para o time Do Las Palmas Beleza Pulamos agora Para o Brasileirão Série A Jogo entre Atlético Goianiense Contra Santos Esse jogo rola As 5 horas Da tarde Jogo que na minha opinião É bom para o mercado De gols Porque vemos que Na classificação Essas duas equipes Brigam ali galera Para se distanciar Da zona do rebaixamento O time do Santos É o 13º Com 38 pontos E o time do Atlético Goianiense É o 15º Com 37 Ou seja Para essas duas equipes Só a vitória Não interessa Porque estão bem pressionados Esses dois times aí Então melhor opção galera Aqui vai ser o que Jogo acima De um gol e meio Que nesse exato momento Está pagando ali 1.36 E a opção mais arriscada Dupla chance No time do Santos Paga no ponto 57 Já que o time do Santos Vem ali Numa sequência melhor E o Atlético Goianiense Vem de 3 derrotas seguidas E um possível placar exato Para esse confronto aqui Galera Vai ser 2x1 Para o time do Santos Beleza Pulamos agora Para América Mineiro Contra Grêmio Esse jogo rolar Às 6h30 Da noite Mais um jogo bom Para o mercado de gols Galera Vemos que na classificação O time do América Mineiro Precisa permanecer No G12 Pelo menos garantir Uma vaga nacional americana E o time do Grêmio Precisa muito Da vitória Para tentar ali Se afastar Da zona do rebaixamento O time do Grêmio É o vice-lanterna Da competição E está muito pressionado O time do Grêmio Com certeza Deve vir para cima Contudo E vai dar muito espaço Esse time do América Mineiro Que é bem perigoso Jogando em casa Os últimos 5 jogos do América Jogando em casa O time tem 3 vitórias e 2 empates Então acredito Em um jogo bom Para o mercado de gols Então melhor opção Jogo acima De um gol e meio Pagando ali 1.44 Outra boa opção É ambas marcas Está pagando ali Nesse exato momento 2.10 E um possível placar exato 2x1 Para o América Mineiro Beleza Pulamos agora Para Internacional Contra Atlético Paranaense Esse jogo rola Às 7 horas Da noite Nesse confronto Acredito na vitória Do Internacional Galera Por que? Eu observei Que o time do Internacional Apesar de estar Nessa fase ruim Como vocês observam Ele jogando lá No Beira Rio Galera É um time forte O Internacional Dos últimos 5 jogos Que fez em casa Tem 3 vitórias E 2 empates Na classificação O Internacional Precisa muito Da vitória Para tentar ali Entrar no G6 O Atlético Paranaense Também precisa Da vitória Eu acredito No jogo aberto Mas eu vou optar Aqui pela vitória Do Internacional Então melhor opção Internacional Para vencer casa Mas eu vou me assegurar No empate anula Está pagando ali 1.38 E a opção mais arriscada Jogo de ambas marcas Pagando 2 E um possível placar exato 2x1 Para o Internacional Beleza Pulamos agora Para Red Bull Bragantino Contra Fortaleza Esse jogo rola Às 7 horas Da noite Galera Tudo indica Que aqui deve ser Um jogo bom Para o mercado De gols Porque Na classificação Essas duas equipes Brigam ali Pela permanência No G6 O time do Fortaleza Está ocupando ali A quarta colocação Com 49 pontos E o Red Bull Bragantino Ocupando a quinta posição Também com 49 pontos Né Ou seja Devemos ter um jogo aberto Então melhor opção Jogo acima De um gol e meio Pagando ponto 40 Outra boa opção Ambas marcas Pagando ali 2 né Pagando super bem E um possível placar exato Vai ser 1x1 Beleza Para finalizar agora Corinthians Contra Cuiabá Esse jogo rola Às 9 horas Da noite Galera A melhor opção Aqui nesse confronto Vai ser a vitória Do Corinthians Né Está certo Que o Corinthians Vem de derrota Para o Atlético Mineiro Né Mas também galera Foi para o Atlético Mineiro Né E está certo Que o time do Cuiabá É um time Que não tem jogado Tão mal Né Um time Que joga um jogo Bom outro ruim Né Um time Que pode muito bem Atrapalhar o Corinthians Aqui nesse confronto Só que tem um porém Galera O Corinthians Jogando lá Na Neoquímica Arena Com o apoio da torcida É um time muito forte Né O time dos últimos 5 jogos Que fez em casa Tem ali 5 vitórias consecutivas Né E Na classificação É um jogo Muito importante Para o time do Corinthians Né Sabe Que não deve tropeçar Porque briga por uma vaga Na Libertadores Né O Corinthians é o sexto colocado E com certeza Deve partir para cima Contudo em busca da vitória Né E acredito Que o Corinthians Deve vencer aqui Esse jogo Então melhor opção Vitória Do Corinthians Pagando 0.55 Opção mais arriscada Jogo abaixo De 12 gols e meio Pagando ali 1.65 E um possível placar exato 2 a 0 Para o time do Corinthians Beleza E é isso Galera Os palpites Foram esses E vamos agora Para as possíveis zebras Beleza Vamos agora Com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei Para vocês A primeira Lá pela África Copa do Mundo Qualificação A seleção De Mauritânia Para surpreender A Zâmbia Pagando 5.50 Né Essas duas seleções Aí galera São praticamente Do mesmo nível Né E são muito desprezadas Lá do mundo do futebol Né E por que não A seleção De Mauritânia Não surpreender Fora Pagando 5.50 Beleza Próxima zebra É a seleção Da República Centro-Africana Para surpreender A seleção De Cabo Verde Pagando ali 8 Beleza Como vocês observam A seleção É De Cabo Verde Vem ali De duas vitórias Consecutivas Né Tem até Jogado melhor Só que São seleções Africanas Galera Então não dá Para a gente Confiar 100% Né E por que não A seleção Da República Centro-Africana Não surpreender Fora Pagando 8 Né Ótima zebra Beleza Próxima zebra É a seleção De Guiné Equatorial Para surpreender A seleção Da Tunísia Né Já que a seleção De Guiné Jogando lá Com o apoio Da torcida Vem de 4 vitórias E apenas 1 derrota Né E pode muito bem Surpreender Pagando 6.50 Beleza Próxima zebra Lá pela Colômbia Primeira a encerramento O time do Envigado Para surpreender O Águilas Pagando 4 Beleza Duas equipes Duas equipes Estão acolando Por que não O time do Envigado Não surpreender Fora Pagando 4 Beleza Última zebra Lá pela Quinta divisão Da Inglaterra O time do Stockport Para surpreender O time do Bronley Galera Perdão É o time do Bronley Para surpreender O time do Stockport Pagando 4 Beleza O time do Bronley Na classificação Está muito mais bem colocado É o quarto colocado É um time que tem jogado bem Como vocês observam E por que não O time do Bronley Não surpreender Fora Pagando 4 Beleza Uma ótima zebra E um aviso Muito importante Família Não vão investir Alto nessas zebras Porque o índice de acerto É muito Mas é muito baixo Beleza E é isso As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes Prontos Beleza Primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima dupla Que tem aí O time do Valador Para vencer casa Pagando 0.59 E o time do Eibar Para vencer casa Pagando 0.46 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Neste sábado Beleza E é isso O primeiro bilhete pronto Foi esse E vamos agora Para o segundo E o último bilhete pronto Beleza Segundo e último bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi mais uma dupla Que tem aí O time do Corinthians Para vencer casa Pagando 0.57 E no jogo Do Red Bull Bragantino Contra o time Do Fortaleza Partida acima De um gol e meio Pagando 0.40 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Neste sábado Beleza E um aviso Muito importante Família Se caso vocês Não estiverem Confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando Aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza E é isso O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza Ative aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui